Acesse o nosso site www.opusdei.pt 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 Boa noite. Em nome do 4º Seminário Científico Internacional, Teoria Política e Socialismo, Antônio Gramsci, a periferia e o subalterno, gostaria de saudá-los e abrir a 5ª mesa redonda deste seminário, denominada Cesarito Periférico, que será composta pelo professor Carlos Nelson Foutinho, da UFRJ, e pelo professor Fortunato Catiatone, da Universidade da Calabria. Antes de iniciar os trabalhos desta noite, gostaria de passar a palavra para a professora Virginia, que tem o recado aqui. Boa noite. Muito rapidamente, são informes que eu gostaria que chegassem à toa. O primeiro deles é a realização do encontro Marx e o Marxismo, promovido pelo NIEF Marx, da Universidade Federal Fluminense, que vai acontecer no dia 28 de novembro a 1º de dezembro deste ano, e que pela primeira vez a gente está tentando fazer um encontro nacional, com a convocação de trabalho. A especificidade do encontro é que nós estamos pedindo que as pessoas se apresentem com mesas organizadas, porque isso, inclusive, permite a gente conhecer os grupos de marxismo, intercambiar com os grupos de estudos de marxismo do país. É fácil o acesso, basta colocar no grupo NIEF, Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas, NIEF Marx, que vai cair já no livro. O segundo ponto é, entrem no YouTube e procurem ver e assistir o filme do Silvio Tendler, que se chama O Veneno Está na Mesa. Esse filme integra a campanha permanente contra agrotóxico e pela vida, no qual vários movimentos sociais estão engajados e no qual a escola politécnica da Filturas, da qual eu participo, está diretamente engajada. Vale ver, divulguem o filme está integralmente no YouTube. Tem duas versões, inclusive, uma em quatro partes e uma em versão integral. De novo, YouTube, Silvio Tendler, o Veneno Está na Mesa. E, por último, informar que a revista História e Luta de Classes, da qual eu participo também da coordenação, lançou agora seu último número sobre revolução e contra-revolução. O tema é esse. E eu não vou te trazer porque a revista não chegou ainda na minha casa, antes da viagem. Mas quem tiver interesse na revista, basta escrever um e-mail para História e Luta de Classes, tudo junto, arroba uol.com.br. E ali tem todas as informações no site, hoje tem acesso à revista pela internet. Oi? Antes de iniciarmos, tenho ainda aqui outro recado. A divulgação da sétima semana gramistiana, a democracia no século XXI, que ocorrerá do dia 18 a 23 de setembro, em Ribeirão Preto, local memorial da classe operária, antiga União Geral dos Trabalhadores. Então, se está o convite, quem puder aparecer. Bem, agora eu passo a palavra ao professor Carlos Nelson Coutinho. Como temos apenas dois palestrantes esta noite, por motivos aí, tivemos que alterar algumas mesas. Então, teremos mais ou menos entre 30 e 40 minutos para a exposição de cada professor. Bom, eu gostaria de começar agradecendo muito aos organizadores deste evento, por terem me convidado para ele. O terceiro evento desta série, que eu tenho a Marília, eu vou conversar com minha mulher, e eu acho que é, tirando o Salvador, onde eu vivi minha infância, adolescente, e o Rio de Janeiro, onde eu vivo, acho que Marília é uma das cidades brasileiras que eu mais conheço. Eu já vim aqui várias vezes, sobretudo aqui nessa universidade, na cidade mesmo, eu não conheço tanto assim. Bem, eu não vou tratar diretamente o tema dessa mesa, o cesarismo periférico, até porque é um conceito, não só um termo, mas é um conceito que não existe em Gramsci. O professor Gramsci não trabalhou... É um conceito que não aparece explicitamente em Gramsci. Mas eu vou propor a vocês, até que é uma maneira de juntar a mesa de hoje de manhã com essa de hoje de noite, uma apresentação, claro, muito sumária, dos conceitos de revolução passiva e cesarismo em Gramsci. E colocar a questão se existe uma relação entre esses dois conceitos. Ou seja, é possível formular a seguinte ideia. Quando se dá uma revolução passiva, o governo que resulta dessa revolução passiva é uma forma de cesarismo ou são conceitos diferentes? É um tema que eu vou tentar discutir com vocês nessa minha intervenção. Indiscutivelmente, Gramsci desenvolve muito mais reflexões sobre a revolução passiva do que sobre o cesarismo. Há várias indicações do cesarismo nos cadernos. Há, inclusive, um longo parágrafo do caderno 13, intitulado explicitamente cesarismo, mas certamente o conceito de revolução passiva atravessa os cadernos. Eu acho que o Álvaro colocou aqui muito bem, até um certo ponto, o tratamento granchiano da questão da revolução passiva certamente é um conceito bem marido do que o cesarismo nos cadernos do Carmo. A revolução passiva é um instrumento-chave de que Gramsci se serve para analisar os eventos do ressortimento italiano, ou seja, dos processos que levaram à unidade nacional italiana. Mas o conceito é também utilizado por ele como critério de interpretação de fatos sociais mais complexos e até de inteiras épocas históricas. Quer dizer, ele vê todo o período de restauração na Europa a partir da derrota de Napoleão em 1815 com um processo de revolução passiva. E vê no nosso século, como resposta à Revolução Bolchevique, duas épocas de revolução passiva, duas manifestações de revolução passiva, o fascismo, que ele afirma explicitamente ser uma forma de revolução passiva, e o americanismo, que ele coloca uma questão. Será que o americanismo é uma revolução passiva? Eu diria que é fácil perceber que a resposta dele é positiva, mas não é que ela seja formulada explicitamente. Bom, quais são, segundo o Gramsci, os traços fundamentais de uma revolução passiva? Acho que também o Adam e o Álvaro colocaram aqui os traços, mas eu quero recordar a vocês. Ao contrário de uma revolução popular, jacobina, não é que ocorre de baixo para cima, e que por isso rompe radicalmente com a velha ordem política e social, uma revolução passiva implica sempre a presença de dois momentos. O momento da restauração trata-se sempre de uma reação conservadora, a possibilidade de uma transformação efetiva e radical, proveniente de baixo, o momento da restauração e o momento da renovação, no qual algumas das demandas populares são satisfeitas pelo alto, através de concessões, entre aspas, das camadas dominantes aos de baixo. Nesse sentido, falando da Itália, mas expressando características universais de toda a revolução passiva, o Gramsci diz o seguinte, acho que o Álvaro também já citou esse trecho, mas eu repito. Uma revolução passiva manifesta o fato histórico da ausência de uma iniciativa popular militária no desenvolvimento da história italiana. Nós poderíamos generalizar, dizendo, nos processos de revolução passiva. Um primeiro traço, falta a ausência de iniciativa popular unitária. Além disso, bem como o desenvolvimento se verificou como reação das classes dominantes ao subversivismo esporádico, elementar, não orgânico das massas populares. Ou seja, as massas já aparecem no cenário histórico e já pressionam no sentido de mudanças. Mas essas massas ainda estão desorganizadas, se manifestam no subversivismo elementar, esporádico, mas elas já existem. Não é que as classes dominantes se movam sem que isso signifique uma resposta a já demandas que vêm de baixo. Mas essa reação se dá através de restaurações, vejam bem, termos de grandes, que acolheram uma certa parte das exigências que vinham de baixo. Ou seja, nós temos no processo de revolução passiva o atendimento de algumas dessas demandas formuladas pelo debate. Trata-se, portanto, continua Graves, de restaurações progressistas ou revoluções-restaurações ou ainda revoluções passivas. Ele usa mais ou menos, indiferentemente ao longo dos cadernos, esses três termos, restauração progressista, revolução-restauração, que é um termo que ele assimila do Edgar Kineb, do francês Edgar Kineb, sobretudo o termo que ele usa, revolução passiva, que ele recolhe de um historiador italiano, Vincenzo Corbo, e caracterizou como revolução passiva a revolução napolitana de final do século XVIII. Esse é o século XXI, do ano 100 do alto, no século passado. Aí eu me dou conta que não é o século passado, já é o século, é atrasado. Como eu vivi a maior parte da minha vida, sem dúvida, no século XX, então para mim o século passado é o século XIX. Então vejam bem, o aspecto restaurador que caracteriza toda a revolução passiva não anula o fato de que ocorrem também modificações efetivas. A revolução passiva, portanto, não é sinônimo de contra-revolução e nem mesmo de contra-reformas. Não é? Em que sentido eu quero dizer isso? Não é... Quando há uma reação a uma revolução efetiva, pode ser através de uma contra-revolução, ou seja, de um movimento que destrua todas as conquistas dessa revolução. A revolução passiva não faz isso. Ela recupera alguns desses elementos, não é? Mas subordinando-nos a uma lógica excludente, é elitista e por isso o Gramsci fala de revolução, restauração. E tampouco se pode caracterizar como um movimento de contra-reforma. Contra-reforma é um conceito que aparece em Gramsci muito fugazmente, mas que tem um sentido, ou seja, o sentido de uma transformação que conserva mais do que inova. Eu, aliás, depois, no final dessa palestra, eu discutirei com vocês a caracterização do nosso tempo e, particularmente, do nosso tempo atual brasileiro. Estamos diante de uma revolução passiva ou estamos diante de uma contra-reforma? Depois explicarei que sentido essa pergunta é formulada. Na verdade, então, eu diria que toda revolução passiva ocorre o que nós poderíamos chamar de um reformismo pelo alto. reformas são feitas, mas são feitas a partir das classes dominantes e com exclusão do protagonismo das massas populares. Esse reformismo pelo alto se manifesta em vários tipos de revolução passiva. Então, em outra passagem, Gramsci diz, pode-se aplicar o conceito de revolução passiva e pode-se documentar no ressurgimento italiano o critério interpretativo de modificações moleculares que, na realidade, modificam progressivamente a composição interior das forças e, portanto, transformam-se em matriz de novas modificações. Tanto a revolução passiva não é uma contra-revolução de tentar bater o curso da história, mas é uma tentativa de fazer com que algumas reformas que se tornam necessárias sejam feitas pelo alto e com exclusão das massas populares. Então, eu diria que nós podemos resumir do seguinte modo algumas das características principais de uma revolução passiva. Primeiro, as classes dominantes reagem às pressões que provém das classes subalternas ao seu subversivo esporádico e elementar, ou seja, ainda não suficientemente organizado para promover uma revolução já robina a partir de baixo, mas já capaz essa pressão de baixo de impor um novo comportamento às classes dominantes. um problema deve ser resolvido. O movimento de baixo demonstra isso. As classes dominantes tentam resolver o que é o alto através de uma revolução passiva. Uma segunda característica. Essa reação, embora tenha como finalidade principal a conservação dos fundamentos da velha ordem, as classes dominantes se movem não para superar a ordem da qual elas são dominantes, mas para conservá-la, mas ao mesmo tempo implicam a revolução passiva o acolhimento de uma certa parte, a expressão é de grande, das reivindicações provindas de baixo. Ou seja, é claro que essas reivindicações são muito mais amplas que as classes dominantes satisfazem ao tema de elas. Uma certa parte. Terceira característica. Ao lado da conservação do domínio das velhas classes, introduzem-se assim modificações que abrem o caminho para novas modificações. Portanto, estamos diante nos casos de revolução passiva de uma complexa dialética de restauração e revolução, de conservação e modernização. O sociólogo-americano Berndon Moore Jr., sem ter lido o Gramsci, pelo menos não especificando o seu livro, criou um termo que me parece muito interessante para ser protejado por revolução passiva, que é o de modernização conservadora. Eu diria que, embora ele não tenha lido o Gramsci, muito menos o Gramsci lido ele, eu acho que esse termo modernização conservadora é um termo feliz para definir esse processo que Gramsci chama de revolução paquista. Eu vou pedir licença a você para abrir aqui um parêntese e responder algumas questões formuladas na intervenção matutina do meu amigo e companheiro Álvaro Pianto. O Álvaro, nisso seguindo um pouco, já dizia a Rita, identifica revolução passiva com guerra de posição e daí tira a conclusão de que as classes subalternas não podem colocar a guerra de posição como seu objetivo estratégico. Me parece que essa conclusão é equivocada que Gramsci não identifica a revolução passiva com guerra de posição. Gramsci diz que na revolução passiva se dá processos de guerra de posição. Mas eu diria a revolução passiva é a guerra de posição travada pelas classes dominantes. As classes dominadas valem-se da guerra de posição para introduzir modificações estruturais na ordem social e, portanto, conduzir essa ordem superar essa ordem social. Não são poucos os locais nos cadernos onde Gramsci diz explicitamente que a guerra de posição substitui a guerra de movimento. Ele diz isso assim como na guerra em geral, também na luta política a guerra de posição substitui a guerra de movimento. E ele está dizendo isso também para as classes subalternas. E é curioso que ele coloca essa questão no âmbito de uma discussão com o conceito que ele chama Quarantodesco, ou seja, o conceito de 1848 de revolução permanente. E como nós sabemos, é um conceito recuperado por Trotsky, vamos dizer, de Marx dos anos 40, 50, recuperado por Trotsky. E é exatamente no contexto de uma crítica à revolução permanente que ele considera uma infestação de guerra de movimento, que ele formula essa ideia de que a revolução permanente é substituída pela luta pela hegemonia civil. Então, seguramente, há aqui uma passagem apocal e há em Gramsci um novo conceito de revolução. Eu diria um novo conceito marxista de revolução, subiliando o novo e marxista, mas insistindo nessa ideia de que ela é feita também pelas classes subalternas, através de uma guerra de posição. O Álvaro tem uma simpática tentativa, a meu ver, fracassada, de aproximar Trotsky de Gramsci. Infelizmente, eu diria que isso não é possível. Gramsci, sempre que fala de Trotsky nos cadernos, de Leone, Davidovich, que é o patronímico de Trotsky, o faz criticamente. E é o momento que ele chega a dizer em uma polêmica contra o Brasil, uma coisa muito dura. Ele diz assim, a guerra de movimento hoje é causa apenas de derrotas. Portanto, ele não pode estar pregando a guerra de movimento para a luta dos trabalhadores, dos subalternos, porque ele diz claramente que no nosso tempo isso é causa de revolução. seguramente o álbum deve estar presente e depois polemizaremos com muito prazer sobre isso. E eu, como eu disse hoje de manhã, o fato de eu ter mudado de partido, o álbum não me fez mudar de ideias. Os partidos é que mudaram e terminaram me fazendo sair do mundo. Bom, então vamos agora a um rápido resumo do conceito de cesarismo. É interessante observar que essa expressão aparece frequentemente em Gramsci, cesarismo, parênteses, ou bonapartismo, então acho que seria procurar pelo encasca de ovo distinções entre cesarismo e bonapartismo em Gramsci. Gramsci usa o termo cesarismo como sinônimo de bonapartismo, que é o termo usado tradicionalmente pelos marxistas a partir do próprio Marx. A principal característica do cesarismo, veja bem, eu vou ler de novo Gramsci, é que ele expressa o cesarismo uma situação na qual as forças em luta se equilibram de modo catastrófico. Vamos reter essa coisa do equilíbrio catastrófico, que eu vou ter que depois mencionar o fato que essa formulação não me parece muito precisa e Gramsci poderia tê-la evitado, mas continuamos. Isto é, equilibram-se de tal forma as forças em luta, que a continuação dessa luta só pode terminar com a destruição recícola. quando a força progressista A luta contra a força regressiva B, não só pode ocorrer que A vença B ou B vença A, mas também pode suceder que nem A nem B vençam. Porém, se deve lidar mutuamente e uma terceira força C intervenha de fora submetendo o que resta de A e de B. Vejam bem, disso resulta no seu nome de Cesarismo o fato de que ocorre sempre uma conciliação e um compromisso. Quer dizer, a força C e aquela força também constitui o César ou o Bonaparte empreendem uma tentativa de conciliação dos interesses das forças A e da força B. Para evitar fazer isso, para evitar que a luta leve a um desmoronamento da sociedade. Aliás, uma possibilidade que Marx já havia aventado no Manifesto Comunista, ou seja, o choque de classe poderia levar a uma desagregação da ordem social. E é interessante observar também que Grams manifesta a ideia de que uma situação de cesarismo pode ocorrer concentrada numa personalidade forte, que Weber e Michel chamaria de carismática, mas também no mundo moderno, até mesmo num governo parlamentar de coalizão, num governo parlamentar conciliatório. Eu acho que nisso aí o conceito grande chance de cesarismo encontra uma grande amplitude, porque não é cesarismo apenas formas de governo centradas numa personalidade César, Napoleão I, Napoleão III, Bismarck, etc., mas pode também se dar uma situação de cesarismo num governo parlamentar onde há uma coalizão entre as forças representativas da força A e da força B. Além disso, há uma distinção, uma caracterização muito interessante de Gramsci, quando fala de cesarismo, que é a distinção que ele faz, esse cesarismo progressista, Giovanni, meu querido, não é bem progressivo, não é, é progressista mesmo, não é que é um cesarismo que vai pouco a pouco, não é? Progressivo em italiano é progressista em português. Foi corrigido, você estava dormindo, mas foi corrigido. Ah, mas eu... Ah, 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 quando o Toriá falava de democracia progressiva, mas pode traduzir, porque ele não fazia progressista, mas muito bem, que grande, que grande. Pode haver um cesarismo progressista e um cesarismo regressivo. O cesarismo é progressista quando sua intervenção ajuda a força progressista a triunfar, ainda que com certos compromissos e acomodações que limitam a vitória. É regressivo quando sua intervenção ajuda a força regressiva a triunfar, também neste caso com certas limitações e compromissos, os quais, no entanto, têm um valor e um significado às concessões de compromisso, um alcance de significado diversos daqueles do caso anterior de cesarismo progressista. E ele aqui especifica, César e Napoleão I são exemplos de cesarismo progressista, Napoleão III e Bismarck de cesarismo regressivo. Vejam bem, para fundamentar essa distinção entre os dois tipos de cesarismo, Gramsci recorre a um par conceitual, revolução-restauração, que, como vimos, também aparece na sua caracterização de revolução passiva. É interessante observar essa similitude, essa presença de revolução-restauração nos dois conceitos. E ele diz, falando de cesarismo, uma afirmação que podia valer também para a revolução passiva. Trata-se de ver se na dialética revolução-restauração é o elemento revolução ou elemento restauração que predomina, já que é certo que no movimento histórico jamais se volta atrás e não existem restaurações em tóto. tudo isso é explicitado no famoso parágrafo 27 do caderno 13, onde Gramsci trata especificamente do cesarismo e de onde foram retiradas as citações que eu li em cima. Mas é muito importante observar que nesse parágrafo o Gramsci insiste muito em que o...